Eu faço abertura, hoje é... que dia é hoje, irmão? Hoje é 29. 29, né? É, 30. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas pra mim é boa tarde, né? Que hoje é... agora é 4 horas e 22 minutos da tarde. Esse dia é 29 de dezembro, né? Penúltimo dia do mês, eu acho, do ano, né? Aqui, eu moro aqui em Guajarminhinho, tô aqui na minha residência. Hoje é terça-feira da semana, desse dia 29 de dezembro. Último vídeo também, talvez, que eu vou fazer esse ano, né? É de dezembro de 2020, né? E... O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos demais. Porque eu... Eu contando uma situação que aconteceu com um irmão aqui, um... Uma pessoa... Uma pessoa muito querida aqui em Guajarminhinho. Que é o irmão Jonas, eu já mostrei ele pra vocês e... Eu fiquei... Bom, tem muitos roubos aqui em Guajarminhinho, né, gente? Todo mundo é roubado aqui, já foi roubado. Mas... Se eu contar a história, a situação dele pra vocês... Se torna mais difícil ainda... É... A situação dele, porque ele dependia da moto dele, da moto bis dele. Era uma bis aí, né? Pra... Se locomover... Eu vou logo mostrando logo a realidade pra vocês, do que eu quero falar. É o seguinte, o irmão Jonas, é isso aqui, ó. Eu não ia filmar ele, não, porque poderia ele não gostar. Eu ia filmar aqui... Começando pela bicicleta, porque agora ele tá de bicicleta, ó. O que que ele faz? Ele é roçador. Ele tá até roçando aqui em casa hoje, ó. Aí ele já tá lá no quintal, já. E... De moto já era meio difícil, o irmão Jonas. Né? Às vezes eu tinha que dar duas viagens pra... Pra buscar coisa, mas... Buscar gasolina, buscar uma ferramenta, buscar um ciscador. É... O senhor roça pra nós já tá com uns três anos, né? Já tem cinco anos. Cinco anos, né? É... Roça... Roça... O senhor... Fala o que que o senhor faz. O senhor roça tudo aí. Eu sou... Eu roço... Limpo. O rastelo. Eu tiro... O lixo. O lixo, levo lá pro lixão. Deixa limpinho, né? O quintal. É tudo. Eu tenho um... Eu tenho a moto, né? Eu tenho a carrocinha. Eu tenho um... A microempresa, primeiro. Eu sou microempreendedor pelo Sebrae. Então eu faço esse tipo de serviço. De limpeza. Eu tenho um... Eu faço esse... Essa limpeza aí pro povo. Pois é. E o senhor tem família? Tenho família. Tenho filho. Tenho esposa. Tenho tudo. Pois é. E... Agora... Tá quantos dias que o senhor perdeu sua moto? Tá com... Foi quarta-feira que eu perdi minha moto. Às sete horas da manhã. Eu te enchei. Ela... Estava roçando. Ela tava uns... Dez metros atrás de mim. E quando... Eu tava roçando. Quando eu olhei pra trás. E a moto já não tava mais. Do lado. Eu já tinha levado embora. Eu vou falar pro senhor coisa. E a sua moto já era velhinha, né? Já, já. Ela tinha dois mil e treze. Ela não tão... Assim. É de dois mil e treze. Já... Quer dizer. Já tava bem surrada. Pra nós de Guajará Mirim. É uma moto que o ladrão não visa mais, né? Não visa mais. Ela já tá bem surrada. Eles vão procurar mais moto mais nova, né? Bróis. Bis nova. Bis nova. É... Aquela outra... Aquela nova... É... Senzinha, né? A senzinha. Top. É... Esqueci de melhor. Esqueci de melhor. Aquela... Aquela rondazinha. Pop. É... Pois é. É... Carro... Já é outra categoria, né? Mas eles roubam carro também, mas... Aqui na cidade mais é moto, bicicleta... Bicicleta. É... E... Moto... As três motos mais roubadas aqui em Guajará Mirim e em Porto Velho são... Bróis em primeiro lugar. Bróis em primeiro lugar. Titã. Bis e a Pop 100. É só ronda. E a Marra não se amarra... Não tem peça na Bolívia. Não... Não rouba. Então, gente, eu tô falando aqui com uma pessoa que... Tô até tirando um pouco do tempo dele, que ele ainda tá fazendo serviço, mas eu preciso... Mostrar pra vocês a história dele. E... Ó... O senhor mora em que bairro? É um bairro... No bairro próximo. Ainda bem que é perto aqui. Mas o senhor faz serviço aonde, às vezes? Eu faço na cidade inteira. Pois é. Todos os bairros da cidade. E Guajará Mirim é pequeno, mas pra ele carregar... Pequeno, assim que eu digo, tem 17 bairros, né? Tem 17 bairros. Tem... Tem região aqui que o senhor anda 5 quilômetros, né? E aí fora da Comara também, que eu trabalho na Comara, às vezes. Ah, a Comara que ele tá falando, gente, ó... É uma área já rural aqui, já perto de Guajará Mirim. É... Comara é a área do aeroporto. Mas é uma área que tem muito morador também. Mas já fica longe também. Isso. E... Imagina aí, ó... Agora carregar... É porque o motor não tá aqui. Bora lá mostrar o motor. Vamos lá mostrar o motor. Ó... Carregar o motor, gasolina... E... Um monte de coisa, de bicicleta... É um sacrifício muito grande. E ele tá roçando aqui em casa. Quer dizer... Ó, ó... A roçadeira. Ele tem que carregar essa roçadeira aqui. Estil. Então... Aí tem a gasolina, que deve tá por aí. Um... 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 Uma vasilhinha. Um gasolina. Mas... Fala pro senhor aí, assim... Tem sido... Tá... Tá difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Por causa... Que... É... Muito dificultoso, né? Porque a... Com a... Com a... Com a... A motinha era mais rápido. Fazer os serviços. Eu... Deslocava de um lugar pro outro. Muito rápido. Ia pra... Lá... Lá pra Comara. Fazer mais serviços. Quer dizer... O senhor tá perdendo... Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo muito. Perdendo muito dinheiro. E muitos serviços também. Muitos serviços. Por causa que não tinha... Não tem como sair às pressas. De um lugar pro outro. O senhor... Ah... Nós sabemos onde ela já tá, já, né? Com certeza. Eu já perdi moto também. Mas graças a Deus... Corju de Deus... Nós resgatemos ela lá em Ribeiralta já. Lá na Bolívia. 90 quilômetros... Da beira aqui... Pra Bolívia. Pra dentro. Mas... De cada... Mil motos roubadas... A pessoa recupera um... Aqui... Que vai pro Bolívia. E... Essa é a história do irmão Jonas... E... Já começou o Natal... Foi triste, né? Começou triste. E... Aliás... O meu aniversário é hoje, né? O dia 29 é meu aniversário. E aí... Mas parabéns pelo... Pelo senhor tá vivo, né? Amém. Porque eu sou... Eu tenho fé em Deus que... Que o senhor vai... O senhor vai... O senhor vai dar a volta por cima e Deus vai... Abençoar. E o senhor vai conseguir um... Vai... Eu vou... Eu vou por esse vídeo aqui no YouTube. Vou colocar no... No meu Face. É... Quando eu postei a sua foto... A sua foto que eu não tinha a sua foto, né? Agora vai ficar melhor. Eu tenho o seu vídeo. Falando. E mostrando. Eu só coloquei lá que um... Um conhecido meu, um roçador, perdeu... A... A moto, né? A moto, né? A moto, né? E... Já teve uma pessoa que já se propôs a querer fazer um... Assim... Uma vaquinha. Porque conhece muita gente. Isso é bem conhecido aqui em Guajaramirim, né? Uhum. Então, eu acredito que... Eu acredito que... Eu até falei com o meu irmão também. Que o senhor trabalha por ele, né? Isso. Trabalha com o seu irmão. Trabalha com o seu pai. Com os dois irmãos. Com o seu pai também. Eu falei com ele. E o Neemias. Eu falei... De nós, né? É... Levantar um... Uma... Uma ajuda. Uma ajuda. Fazer um... Um esforço, né? Um esforço conjunto. Porque aqui em Guajaramirim, nós ainda temos pessoas... É... De bom coração, né? E... Nós sabemos. Nós sabemos. E quem sabe... Conhece o senhor sabe. Que... 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 Que é... Tá sendo muito difícil. O senhor trabalhar... De bicicleta. É muito difícil. Isso aí... Isso aí... É... É... Isso aí é evidente. Tá evidente. Que bicicleta... É o último caso que a gente vai usar. Bicicleta que em Guajaramirim. O senhor já era para ter um Unozinho. Um carrozinho. Né? É verdade. Era para... Aí... Aí... O diabo veio, né irmão? Coisa do diabo mesmo. Coisa do diabo tirou minha morte. Gente... Porque ele sabia... Que naquele dia... Assim... Dois dias eu ia ter sucesso. Porque tinha muitos serviços para me fazer naquele dia. Na... Na quarta-feira e na quinta-feira. Ele tinha muitos serviços para me fazer. Então... O diabo ele sabia que eu ia ter sucesso nos meus serviços. Então... Eu estou fazendo isso aqui, irmão. E naquele dia não foi só o senhor que foi roubado, né? Outra morte foi roubada de um pastor, né? O pastor... É... Valmir. É... É uma pessoa que meu irmão ajuda muito, né? O pastor Valmir. E uma... Aquelas bolivianas foram roubadas por bolivianos também, né? Bolivianos também, assaltados. Porque... Gente, é o seguinte. Aqui na nossa cidade, que é fronteira Bolívia. E vinte por cento da população aqui é mestiça. Misturado com boliviano. Tem muito boliviano aqui. E os próprios bolivianos daqui roubaram os bolivianos. As bolivianas que estavam esperando lá numa loja aqui. Uma loja bem movimentada de Guajarami. Abria ainda. Na véspera de Natal, né? Verdade. E eles os assaltaram lá, limparam, levaram o dinheiro. Levaram o dinheiro. Só que as câmeras filmou, né? Lá, diferente que as câmeras filmou, pegaram eles. Mas no seu caso, perdeu. Porque não tinha câmara, não tinha... E a sua moto não era para lazer. Não. Era o meu trabalho. É instrumento de trabalho, né? É instrumento de trabalho. Por isso que eu fiquei mais triste. Ainda estou triste. Ainda se senti muito abatido por o carro que era meu instrumento de trabalho. Aquilo ali era como se fosse as minhas pernas. E o meu motorzinho, mas graças a Deus que não levaram o meu motorzinho. Levaram a roçadeira. E levaram a minha motinha. E a minha motinha era o meu... Mas não tinha lá... Tinha alguma coisa no baú? Tinha um tambor de gasolina, um ciclo de gasolina. Tinha uma chave e tinha um copo, tinha meu vaso de água e uma camisa que eu uso para trabalhar. O seu nome completo é? Jonas Nunes da Silva. Jonas Nunes da Silva, né? Isso, isso. O senhor tem Face? Tem. Tem. O meu nome no seu Face lá? É Jonas Nunes da Silva mesmo. Jonas Nunes. Então tá aí, gente. O nome... O senhor tem foto dos seus trabalhos? Da foto? Da moto? Tem foto da moto? Tem, tem, tem foto da moto. Já põe no Face lá. Ah, então vocês entram aí, gente, no Face dele e vi Jonas... Jonas Nunes da Silva. Jonas Nunes da Silva. Jonas Nunes da Silva. E a moto tá... É uma moto bis, ela é rosa e do lado dela tá o meu motozinho, que eu tirei lá no sítio do seu pai, que eu tava fazendo o serviço lá, eu tirei essa foto lá quando eu tava naquela estradinha ali da... saindo do sítio. É... E o senhor, a sua renda não dá pro senhor... Não dá, não tenho condições de comprar outro motozinho. É só mal pra sobreviver. Só por alimento mesmo, comprar uma moto de roupa mesmo. Pagar um talão de luz e água. Que é caro, né? Que é caro. É um absurdo. Principalmente... Pois é, e eu vou falar pro senhor, eu vou entrar nessa briga com meu canal e com a minha página, o meu perfil no Face. Eu acho que o senhor, acho não, o senhor merece. O senhor é um guerreiro. O senhor é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa muito trabalhadora, né? que não merece. Então, é... Meus amigos do Face, do YouTube... É... Eu não tenho nada montado. Isso aqui, eu tava até dormindo que tenho depressão. E eu, meu, eu dormo demais. Eu acordei com... Agorinha, agorinha. Quatro horas eu acordei com ele roçando. O senhor chegou a que horas? Quatro horas, né? Quatro... Às três e quarenta chegou. É, eu levantei agorinha e já peguei a câmera e vim aqui porque eu acordei com o rosto dele aí. Roçando aqui, perto do meu quarto aqui, ali o ar condicionado. E eu já tava com essa ideia, mas eu não sabia, né? Que o senhor vinha. Aí quando eu... Aí eu digo, será que seu irmão vai topar? Porque tem gente que tem medo, tem vergonha, né? Eu não entendo. E... Aí deu certo aí. O pessoal já tá sabendo da história, tá sabendo. Pista? Nenhuma pista da moto? Nenhuma pista. Já rodei pela área do Jardim do Esmeralda Todinha, rodei pela Comara, rodei pelo Triângulo, Cristo Rei, só não fui ali no Santa Luzia e nem no Planalto. Em alguns bairros eu não fui ainda. Pelo tempo o senhor acha que ela foi pro desmanche ou foi pra Bolívia? Não, pelo tempo eu acho que ela tá pro desmanche, até por causa da... Que ela era uma moto já bem usada, ela já tava bem abatida. Então foi pro desmanche, né? Ela foi pro desmanche. Talvez até pro desmanche da Bolívia, né? Da Bolívia, porque é que ela tira peça pra... Pelos bolivianos não queriam mais coisa velha, não? Não. É, rapaz. Velha, mas pro senhor tinha muito valor, né? Muito valor. Era velhinha, mas eram minhas pernas. Era com ela que eu se comovia pra me fazer meus serviços. Então, Jonas... Sou baixo, irmão. Comparado a irmão... Deixa eu ver, irmão. Vem pra cá. Deixa eu ver. Assim. Comparado a irmão Jonas, eu sou baixo. Então, gente, eu tô atrapalhando aqui. Atrapalhando, mas é necessário eu fazer isso. Que ele não vai terminar ali de limpar o quintal. É de ciscar, né? Sim. É rastelar mesmo, sei. Aí pra fora. Mas eu peço, gente, que se vocês... Isso aqui não é zoeira, isso aqui não é esperteza. Não é? Eu não... A minha família não junta. Até que a minha família, se quiser, pode dar uma moto. Mas aí eu prefiro... Vou pedir da minha família, mas quero pedir também de quem puder. Depois, se isso der certo, né? Se esse meu plano der certo. E vocês se manifestarem aí, que querem juntar, se juntar a nós. Pra nós comprar de novo uma moto usada, uma bis. Pra ele, o irmão Jonas aqui, fazer o seu trabalho. Que a moto é um instrumento do trabalho dele. Depois aí, conforme vocês corresponderem aí, que querem, que querem ajudar. Vocês ouviram a história dele. É... Aí eu vou colocar uma conta aí. Uma conta dele. O senhor tem conta? Tem. Na Caixa, no Federal. É, vamos pôr uma conta dele aí. Aí a gente começa a fazer uma arrecadação. Quando chegar ali no patamar... Quanto é que tá uma moto hoje no... Usada? Tipo a sua hoje. Se eu fosse vender a sua, era quanto? Eu fazia 3 mil, mais ou menos. Ah, 3 mil reais, irmão. 3 mil compra uma usada. 3 mil reais, assim, a gente... Quando a gente quer, né irmão? Juntar, né? As forças. Mesmo que as coisas tenham difíceis pra todo mundo, mas... O amor supera tudo, as dificuldades. E a gente... Com certeza não vai ser difícil, né? Juntar 3 mil reais. E o senhor... Eu quero... É isso, é o meu sonho. É... Eu não posso lidar mais. Eu tô fazendo o que eu posso. Fazer um vídeo aqui. É isso que eu posso fazer. Fazer um vídeo. Pra lhe ajudar. Pra... Pra que meus amigos e minhas amigas e... Do Face, do YouTube... Nunca pedi nada, gente. No meu... Eu tenho vídeo, canal no YouTube, há muito tempo. O Face. Nunca pedi nada, mas... Esse homem merece. Esse irmão aqui merece. Ele... Ele... Vocês não vão se arrepender. Deus vai abençoar. Grandemente quem me ajudava. Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Porque eu sei a pessoa que eu tô do lado aqui. É uma pessoa que eu nunca ouvi falar mal dele. Um homem manso. Um homem humilde. Vou até fazer um café pra ele. Agora... É porque eu tô filmando aqui. Eu preferi fazer a filmagem do que fazer um café. Mas... É... Eu vou deixar ele terminar o serviço. E eu vou fazer um café pra ele. E conto com vocês, minha gente. Vamos... Dar uma força aí pro irmão Jonas. Sair da bicicleta e voltar pra... Pra uma moto. Pra... Pra ele começar... É... Voltar uma vida dele normal, né? E ele nem reclama, né? Ele tá trabalhando... Uma semana já, né? Já tem quatro semanas de bicicleta. E ele não tá reclamando, não. Pensa, olha. É assim, ó. Calma. Desse jeito. Não reclama. E eu... Por isso que eu tenho fé que Deus tá com ele e vai... Ou vai devolver a moto dele de novo. De qualquer jeito... Ele vai... Vai... Vai ganhar uma... Uma moto... Uma moto de novo. Ou igual... Ou até mais nova, né? Quem sabe? No nome de Jesus. Então, irmão Jonas, eu agradeço pelo senhor ter aceitado aí a... Ser filmado e... Ter humildade. Porque tem gente que não tem humildade de dizer que tá precisando, né? Tem gente que não... Não, não. Não quero não. Então, ele tá precisando, né? Tanto que ele fez o vídeo. Eu... Ele aceitou fazer o vídeo. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Eu... Quero lhe agradecer, né? Pelo esse vídeo. Pela... Essa campanha que o senhor tá levantando. Pra me ajudar. Porque isso aí é uma coisa de Deus. Não é todo mundo que faz isso aí. Não. E eu quero agradecer muito... Assim... Grandemente a Deus. E a população... Pela sua vida. E pela população. Aqueles que querem me ajudar. Que eu necessito que... É... É... A minha... Minha motinha era o meu... É as pernas, né? Minhas pernas. Eu... Aonde eu vou. Se comovi pro... Fazer meu trabalho. Eu quero assim pra me trabalhar. No dia a dia. Todo dia. O senhor trabalha de segunda... De segunda a sábado. A sábado. Sem parar, né? Sem parar. E não falta. O senhor não falta serviço, né? Todo dia tem serviço. Graças a Deus. Mas isso aqui não dá pra comprar. Não dá. Não dá mesmo. As coisas tão difíceis. Então, a gente vai contar... A gente vai contar com Deus primeiramente, né? Gente. E com vocês. Meus amigos. Ainda que você... Alguém não goste de mim. Mas faça por ele. Faça por ele. É... Você não vai perder. Deus vai retribuir. Tudo dia que você dá... Com a direita. Para a esquerda não vê. Deus abençoa grandemente. Deus dá em dobro. Tudo dia. E... E nós vamos... Se... Se vocês... É... Toparem pessoal. Que me conhecem no meu canal no Youtube. No Face. No... Vai ter transparência total. Eu vou passar tudo pra vocês. Vou filmar. Se nós conseguir a moto. Aí que eu vou filmar mesmo. Pra vocês verem a alegria. Que eu sei que ele vai ficar alegre. E eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Já vou... O primeiro que vou... Tá apostando nisso sou eu. Que vai dar certo. Porque... Eu não quero ver... Não tem como ele comprar uma moto. E não tem como ele... Ele não vai aguentar. Vai ficar muito. Ele já é um pouco de idade também. Tá... Tá... É... Se locomovendo numa cidade já não. Não é tão pequeno. Ainda vai pro mato às vezes. De bicicleta gente. Pensa aí. Pensa no sofrimento. Carregando... Esse negócio aqui. Que dá mais de... Vinte quilos. Trinta... Quinze quilos né irmão. É um... Mais ou menos. Pesado aqui uns trinta. Se não tá cansado mesmo. Ganhando cinquenta quilos. E canso. O trabalho cansa né irmão. Ainda vai pra casa. Cansado né. Passa o dia todo de trabalho. Tem dia que eu tiro direto. Só almoço mesmo. Eu não tiro direto. E agora que... Que tá começando a chuva né. Começando a chuva. Principalmente. A moto... Ela lhe livra às vezes de uma chuva né. De uma chuva. Ou eu... Pra voltar pra casa cansado. Pra carregar ferramentas. Aí vamos supor. Se o senhor tá no trabalho. E tá tendo. Se formando um tempo. Ou... Ou vai trabalhar. Não dá tempo né. Já tem pra mim. Pra um lugar mais seguro. Também que eu tô longe. Num lugar que... Não tenha de se esconder. É. Aí eu posso ir mais rápido. Pra um lugar seguro. Da chuva. De temporal né. Tá bom irmão João. Então hoje. Nesse dia vinte e nove. Foi na quarta que o senhor foi roubar. Na quarta-feira. Tá com cinco dias. Então. Tá aí gente. Eu... Mais uma vez eu... É que nem eu falei pra vocês. Eu nunca fiz isso né. Nem pra mim né. Eu já precisei também de... Teve situações difíceis. Mas... Eu... Eu preciso... De computador. Meu computador velho tem... Eu chamo ele até de... De dinossauro brúco né. Porque ele é velho pra porra. Eu tenho doze anos. Eu tenho doze anos meu computador. Então... Às vezes eu tenho medo até de ficar sem o... 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 O Face né. Que eu não tenho o celular. A minha arma é só isso aqui mesmo a câmera. Eu... Eu... E... O Rodrigo Faro. Eu não sou o Ratinho. Não sou... Mas... Eu sou uma pessoa que... Que... Conheço a vida dele aqui. Conheço a rotina dele. É uma pessoa... Bem conhecida do Guajaramim. Creio que muitas pessoas do Guajaramim vão... Principalmente os que ele trabalha. Vão... Vão... Os que verem isso né. Eu vou pedir pra compartilharem. Porque eu não tenho todo mundo no meu Face. E... Eu quero que... O senhor... Não sei. Daqui um mês. Daqui dois meses. Não importa. Eu... Eu só quero que... O mais rápido possível o senhor retorne... A ser... Ter sua morte. Pra... Pra glória de Deus. E pra vergonha do diabo né. Verdade. E... Vamos ver... Como é que tá o coração dos brasileiros né. Principalmente da nossa região. Da nossa cidade. Porque... É... O irmão Jonas... Ele... Não tem como gente. Eu vou falar a verdade. De bicicleta não dá. O trabalho dele... Ah... Quem quer bicicleta? Ninguém quer bicicleta mais pra nada né. Não. Só... Pra ir comprar pão mesmo. Só comprar um pão. Pra né... Ali pertinho no mercado. Mas... Pra trabalhar nesse serviço que eu trabalho todo dia. Todo dia é uma coisa assim que é obrigatório. É difícil. É muito difícil mesmo. É um sacrifício. É... É... Vamos supor... A bicicleta... Por último... É... Tá sendo uma arrosada pra... Pra as pessoas pedalar... Pra perder barriga. Pra pegar barriga... Pra... É... Virou coisa de esporte. É... Mas... Pra andar mesmo quase ninguém quer bicicleta. Só quando não tem jeito mesmo. As crianças... As pessoas que... Que vão pra... Iam pra escola né... Agora não vão mais. Irmão... O... O... O vídeo já tá... Mais comprido que um dia de fome. Então... Vou encerrar aqui. Tá aí gente. Tá bem explicada a história. Tá... Ele é uma pessoa simples. Ó... Deixa eu mostrar ele por inteiro aqui. Ó... Sempre assim. Ele é o jeito dele. É isso mesmo. E... Aqui... O instrumento... Um dos instrumentos de trabalho dele que é a roçadeira. O senhor ainda tem mato pra roçar lá? Não. Só esse aqui. Já roçou tudo. Ah... Já roçou tudo. Tá bom. Vai só... Vai só limpar. Rastelar agora. Então tá aí gente. Olha... Quem quiser... Ajudar... O irmão aqui. O irmão Jonas. Se pronuncia aí nos comentários no Youtube. Se você for de fora eu aceito. For de Guajarminha eu aceito. Não é pra mim. É só pra ele mesmo. Só quero ajudar ele. Eu... Eu... A minha parte eu vou dar também. É... Quero... Além do vídeo. Eu vou fazer um sacrifício também de tirar uma parte. Financeira. Pra dar... Pra moto do irmão aqui também. É... É uma... É uma coisa que a gente tem que fazer. Eu não posso. Eu não posso. Irmão eu não posso. Deixar o senhor. Nessa situação que tá. Então a minha... Minha parcela é... É essa. Tô começando. E acredito. Ainda acredito nas pessoas. Também. Sei que tem muita pessoa ruim. Mas... A maioria ainda é do bem. Ainda. É verdade. É verdade. E nós vamos saber disso. A partir... A partir desse vídeo. De novo. Aqui em Guajara Mirim. Vamos... Não vamos resgatar sua moto. Mas vamos... Comprar outra moto pro senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado irmão. Amém. A campanha feita aí. Vamos... É... 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 Vamos dar uma moto... Nova não. Uma moto usada mesmo. Bis né. Bis mesmo. É... 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 Valeu irmão Jonas. Obrigado. Amém. Obrigado sim. Agora o senhor deixa comigo. Que eu vou botar no Face e no YouTube. Amém. E vamos ver o resultado. Amém.